A gente está vivendo uma época de diálogo, de construção de pontes, de entendimento, a gente tem que descobrir possibilidades para que a nossa democracia realmente viva uma fase de amadurecimento completo, principalmente na questão da comunicação. Então, o Humanism se torna referência nisso. Hoje, todo mundo vive em torno das redes sociais. E conviver com a baixaria, com o preconceito, com a coisa partida, quebrada, não faz mais sentido. Acho que num país que tem como vocação a comunicação e alegria, a gente tem que estar criando realmente redes de proteção para que isso possa ser cada vez mais saudável, produtivo e construir um futuro para essa geração de brasileiros que está chegando aí, que tem a responsabilidade de conduzir o Brasil a esse novo tempo. O Brasil é referência e tem que ser cuidado, temos que cuidar disso. Todos nós somos vítimas agora disso, né? E a impunidade tem que acontecer em todos os níveis. Crimes praticamente de 11 estão sendo feitos agora, estão sendo cometidos utilizando a questão da internet e das redes. Finalmente, eu acho, o Brasil se posiciona de uma maneira clara, objetiva e oficial. Acabar com qualquer tipo de preconceito dentro das redes. A comunicação hoje é instantânea pela internet. Uma mentira, uma fofoca, uma maledicência, a acusação de um crime que não aconteceu, tudo isso, a invasão na nossa privacidade, uma maneira ofensiva de se tratar a figura pública, qualquer que seja ela, de qualquer tipo de segmento, tem que ser colocada um fim. Eu acho que o Humaniza Redes é o passo inicial.